Já são 5.363 notificações da doença em Pato Branco. Destas, 2.869 casos foram confirmados. Nesta última semana, foram 295 novos casos de dengue. Dois óbitos seguem investigação e três já foram confirmados no município. De acordo com a enfermeira-chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica de Pato Branco, a boa notícia é que, nos últimos dias, o número de notificações da doença diminuiu. Nós tivemos, sim, uma diminuição nas notificações. Então, notificações daqueles pacientes que procuram atendimento com sinais e sintomas sugestivos da dengue. Essa semana foram 28 notificações que nós recebemos aqui na epidemiologia. E dos casos confirmados, foram 295. Totalizando, então, 2.869 casos de dengue aqui no município. Mas ela ressalta a importância dos cuidados básicos, como a limpeza dos terrenos e a eliminação de objetos que possam acumular água e se tornar criadouros do mosquito transmissor da doença. Agora, com o clima frio, com as chuvas, a tendência, sim, é que a transmissão da dengue reduza mesmo. Porque sabemos que o mosquito, ele não vive em baixas temperaturas. O que nós temos ainda são mosquitos que estão na sua fase de vida de 30 dias, que pegou o final ali do calor. Então, agora, a tendência, sim, é a redução dos casos confirmados e das notificações. Porém, nós não podemos deixar de cuidar ainda a questão da água acumulada, potes, cisternas, calhas, fazer a limpeza manual, inclusive, limpar bem, esfregar. Porque se ficaram ovos depositados ainda, agora, quando volta a fase quente, volta a esquentar, nós vamos ter muitos mosquitos ainda. E com a doença já existente aqui no município, nós vamos ter outra epidemia de dengue. Sobre a Covid-19, Tatiane afirma que houve redução no número de casos confirmados e suspeitos da doença nos últimos dias. Mesmo com a chegada do frio, muitos sintomas gripais, as pessoas estão procurando bastante o atendimento. Nós temos um número de notificação por dia em torno de 150 a 200. Porém, elas não estão positivando tanto. Então, nós temos uma taxa de positividade de 10%. E a taxa de transmissão do município, na semana, tem de 0,11. Então, nós temos, sim, um pequeno número de casos confirmados de Covid. Uma taxa de transmissão baixa e uma taxa de positividade também baixa. Porém, nós temos outros vírus circulando no município. Então, esses que causam as gripes mais fortes, que também levam à hospitalização. Mas a Covid, nesse momento, nós estamos avaliando ela como estável. Nós temos casos confirmados ainda, mas não estamos com números altíssimos.